Pela primeira vez no YouTube, conheça agora o primeiro review brasileiro de Pioneer Laser Active! Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o 1 Colecionador. O nosso vídeo de hoje é o primeiro review brasileiro que vai mostrar aqui o funcionamento do Laser Disque, contar um pouco da sua história e é claro, é falar um pouco dessa mídia dele, então se você é novo no canal já se inscreve, já deixa o seu like aqui, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo, uhuuu! Lançado em 1993, descontinuado em 1994, ele utiliza a tecnologia LD, ele lê várias mídias de CD e é claro, em parceria com a SEGA e a NEC, eles produziram aqui vários packs que eu vou mostrando ao longo do vídeo. Uma das coisas que vale destacar é o seu peso, aparentemente ele tem mais de 6kg, é um console muito pesado. Sobre as suas espessuras, ele tem 42cm de largura por 38cm de profundidade, bora agora conhecer um pouco dos packs. Olha que legal, uma das coisas que você precisa saber é sobre o seu pack, você vai apertar esse botão aqui com o console desligado, tá? E aí você vai remover esse pack, esse pack aqui nada mais é que um simples Mega Drive. Música Bom galera, aqui eu separei o módulo do Mega Drive, tá? Esse aqui ele roda Mega Drive e SEGA CD. Se eu quiser rodar Mega CD, eu tenho que comprar um módulo do Mega CD, tá? Então tá aqui o Mega Drive e tá aqui o PC Engine. E por que PC Engine? Porque existe um módulo de PC Engine que roda PC Engine e Turbo Graphics, então na época você pagaria uma bagatela de 600 dólares só para comprar um módulo desse. Com certeza esse é um review bem detalhadinho, mostrando tudo sobre o console. E antes da gente ligar ele, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque você não deixou o like ainda e isso é muito importante. Se inscreve no canal aí para dar essa força para a gente. Sobre os seus módulos, claro, existe o módulo do Mega Drive, do SEGA Genesis, que no caso é esse aqui. Aqui existe o módulo do PC Engine e existe o módulo do Karaoke. Inclusive ele tem um microfone próprio dele, né? Escrito Laser Disk, Laser Active e tudo mais. E é claro, ainda existe um outro módulo secreto que eu vou deixar lá para o final do vídeo. Então, bora agora a gente ver as conexões à parte de trás do aparelho. Bom gente, eu não sei explicar tudo, mas eu vou tentar fazer um resumo da situação. Aqui é a saída de ar do aparelho, aqui é a etiqueta de modelo dele, aqui vem a numeração de fábrica dele, o número de série, aqui vem o cabo óptico, aqui vem os cabos AV de áudio, né? Então aqui a gente tem um áudio mono, aqui tem um VHF Adaptator, sei lá o que significa esse cabinho aqui, né? Mas ele está aqui. E aqui tem os áudios de vídeo, né? Aqui é um adaptador porque existe um outro modelo que controla esse aparelho todo, é bem legal. Olha que legal, chegou a hora da gente falar dos LDs. E o que significa LD? São Laser Discs, isso mesmo, né? Mas que tipo de conteúdo tem dentro de um Laser Discs? Quanto de arquivo cabe dentro de um Laser Discs? Bora descobrir? E olha só pessoal, essa daqui é a minha coleção de LD Laser Discs, né? Mas o que seria o Laser Discs especificamente? O Laser Discs, ele é praticamente o pai do DVD, né? E ele vem numa mídia de 30 centímetros, tá? Mas você deve estar se perguntando, que tipo de conteúdo vem dentro de um Laser Discs? Bom, esse aqui é uma série de karaokê japonês, aqui é um anime japonês, aqui vem um dos filmes famosos Jurassic Park e Alien Ressurreição, Aqui a gente tem um filme de documentário e aqui a gente tem um karaokê da Segunda Guerra Mundial Mas afinal, quantos gigas ou MBs cabem dentro de um Laser Discs? Como que ele funciona? E qual que é a qualidade desse material aqui, cara? Então, sem mais delongas, bora lá, vamos descobrir Bom, vamos falar da qualidade, né? A qualidade japonesa por si só, ela é impecável, tá? O LD, ele tem 30 centímetros aqui e cabe dois dedos aqui no meio, pai, não dá nada E aí ele vem aqui dentro de um plasticozinho E aí a gente vem aqui o material, né? Que é um fly, é um encarte Esse encarte, ele é muito bonito, ele vem aqui dentro dele e ele também é classificado pra não sujar Por isso a gente pode até encontrar bastante LD bem conservado O Pioneer Laser Active, ele lê quatro modelos de mídias diferentes, né? A mídia convencional, que é o popular CD aqui no Brasil O mini CD, que ganhou uma fama aqui no Brasil graças ao GameCube E o disco de LD, que significa Laser Discs, tá? E existe também o Laser Discs Compacto, que é uma versão média Que ele fica entre o CD e o LD Bom, mas quanto que cabe de arquivo em cada mídia dessas aqui? Bom, nessa primeira mídia aqui a gente cabe de 18 a 20 minutos Nessa segunda a gente cabe de 60 minutos a 700 MB E sobre o LD, pelo que eu andei pesquisando Algumas pessoas disseram que cabe até 19 GB Porém, eu desacredito um pouco dessa informação Por quê? Porque eu andei pesquisando e ele usa um sistema de gravação de oito linhas Ou seja, é um sistema de gravação diferenciado Ou seja, esses 19 GB meio que não é os mesmos 19 GB de tamanho que a gente conhece Pois ele usa um sistema de programação diferenciado Porém, ele grava, ele tem o sistema de armazenamento dele É de uma hora pra cada lado do disco E antes de eu mostrar ele funcionando Eu queria mostrar uma curiosidade Existem alguns LDs duplos, né? E esses LDs duplos, eles vêm com dois discos de LD E aí a gente entra na matemática dos 19 GB que eu falei O nome desse filme é Jurassic Park Todo mundo conhece ele E esse filme aí, se você for baixar ele Você encontra na internet por 4 GB, 2 GB, 3 GB Depende do tamanho do arquivo, né? E aí a gente vê aqui, ó Esse aqui é o lado 2 do disco, tá? De Jurassic Park E aqui é o lado 3 do disco, né? E aí a gente tem essa parte aqui, ó Que no lado 4 não tem gravação Então esse lado inteirinho, ele tá virgem Então isso leva a crer que cabe aproximadamente 500 MB Ou 1 GB de cada lado Sendo assim, um dos lados ainda ficou vazio Então, mas afinal Quanto de arquivo cabe de cada lado desse disco, né? Ainda não sabemos, né? O canal do colecionador tá aqui pra promover a informação E é claro, né? Eu também tô aqui pra aprender, né, pai? Eu não sou dono da razão Então vamos descobrir junto Se você souber, deixa no comentário que eu vou fixar no topo Então, bora agora a gente testar o Pioneer Laser Active Que delícia! Ah, e a nível de curiosidade, o controle do Laser Active Ele tem a mesma forma do controle de 6 botões original do Mega Drive A versão japonesa SJ6000 O seu único diferenciado é que o botão C está escrito Sub O botão B está escrito Menu E o botão A está escrito Enter E ó, uma das coisas bem legais é que esse meu aqui, ó Ele veio com controle remoto, né? Bem semelhante a um de aparelho de DVD, né? Que te dá acesso a todas as funções do aparelho E olha só que legal, rapaziada Aqui tá o Laser Disque, esse botãozinho aqui, ó Ele é o Reset dele, aqui ele volta pro menu, tal E aí, ó, a gente abre o LD, ó Que legal, ó Isso é melhor com a Virgem, filho No plástico bolha, cê é maluco? Deixa o like aí, ó Aí a gente pode colocar um mini CDzinho A gente coloca aqui o CD convencional Aqui vem o LD Laser Disque, tá? É compacto E aqui vem o LD grandão São quatro mídias Com o condicionador, o que que acontece? Se você colocar aqui esse monte de CD e ligar Dá ruim, pai Então, você retira os discos, né? E aí você só deixa um disco, tá? Mas ele tem um ponto negativo aqui Porque aqui eu fecho, tá? Aqui, ele também funciona jogo de Sega CD E eu não consigo abrir só esse compartimento por esse controle Então eu vou pegar o controle dele Bom, gente, tá aqui o controle do Laser Active Eu consigo navegar com ele Então aqui, ó, eu abro o Sega CD O compartimento Vai abrir aqui a partezinha pequenininha do CDzinho Que é o CD convencional, né? A gente pode pegar aqui o CD E colocar ele aqui, tá? E aí, tranquilo A gente retira ele, né? E a gente fecha novamente Uma das outras coisas também A gente pode pegar Abrir o LD grandão, né? Dá uma olhada aqui Ele abrindo Olha que legal É muito da hora Isso é melhor com a Virgem Enfim, o prástico bolha E a gente pode pegar também E colocar o CDzinho pequenininho por aqui E botar pra funcionar Então, bora agora Fazer um LD funcionar Bom, pessoal Então aqui agora A gente vai testar aqui O filme do Jurassic Park Eu vou dar play na situação aqui, ó E bora lá Eu vou colocar aqui na cena Número 46 aqui, ó Porque é uma cena bem legal, tá? O laser diz que ele inicia Olha o barulho Bom, bem legal o barulhinho dele Dele iniciando, né? Eu vou colocar na cena número 46 E eu vou falar algumas curiosidades Sobre o aparelho, tá? Então, bora lá Vamos botar a nossa vida em perigo aqui, ó Você viu que ele já ligou E ele já foi Agora eu dei aquela acelerada, né? Deu aquela carregadinha, tá? E o colecionador Por que que tá assim? Eu deixei aqui Os negócios aqui na frente Por causa dos direitos de imagem Do YouTube, tá? E por que esse filme? Porque é um filme que eu gosto muito E me identifico bastante O Laser Disque Ele foi lançado em 1993 Como eu já tinha visto Como eu já tinha dito E ele foi lançado a 970 dólares Isso era muito caro Mas os seus packs que eram 600 dólares, tá? Vale destacar que também tem um pack de karaokê E ele tem também O microfone também Do karaokê Exclusivo dele Vem com a marca dele De Laser Active, tá? Um outro acessório muito curioso Era o... O óculos 3D Sim, existia um óculos 3D, tá? Laser Active Olha que legal, tá? Mas... E os seus jogos? Falando um pouquinho de jogos Ele funciona Mega Drive? Ele funciona LD? Né? É... Falando sobre os seus jogos Pelo que eu pesquisei Existem 33 jogos desse console, tá? Eu já vi outros reviews E outras matérias falando Que existem 34, 35 Mas eu consegui confirmar Que existem 33 Então se tiver mais ou menos, né? Ajuda nós aí nos comentários Porque eu também estou aqui Para aprender, tá? É... Sobre... Sobre o... A sua compatibilidade Ele não é multi-região, né? Ou seja, se você tiver Mega CD É... Sega CD Você não consegue rodar Mega CD É um ponto negativo dele Um outro ponto negativo dele É... Além de toda essa beleza Porque isso aqui era Um... Um multifuncional para a época, né? Ele era vendido sem o pack Era muito legal a proposta Só que era muito caro Quase mil dólares Um aparelho desse, né? E o seu ponto negativo hoje em dia É porque ele tem vários sensores E vários capacitores E um dos maiores problemas São sensores e capacitores Desse aparelho Porque tem toda uma dinâmica Que não é qualquer técnico Que vai abrir isso aqui E vai fazer uma manutenção Caso ele quebre, tá? Colecionador, onde você comprou? Eu comprei na casa do videogame, tá? Inclusive A casa do videogame Ela faz live Todas as quinta-feiras Eu vou deixar o link Da casa do videogame Aqui na descrição Tem mais desse aí Lá na casa do videogame? Não! Mas fica de olho Vai acompanhando os caras lá Porque de repente Pode aparecer um No precinho E você acaba comprando também Então Bora lá Agora para as nossas Curiosidades finais Eu tenho problema De verdade Se você é novo No canal do colecionador Já se inscreve aqui agora Para dar essa força Deixa esse like aí Mas o like tem que deixar agora Porque isso é muito importante Só assim o YouTube Vai entender Que o meu trabalho Está sendo relevante Então Eu conto com a sua ajuda agora Deixa o seu like aí Então Bora para as curiosidades Uma das curiosidades É que o LD Ele fez muito sucesso No Japão E nos Estados Unidos E pelo que eu andei pesquisando Não existe nenhum LD Traduzido Ou dublado Em português E o que compensa mais Na época O Pioneer Laser Active Ele tinha essa proposta De funcionar Mega Drive PC Engine Sega CD Mega CD E é claro Os Karaoke Pois no Japão O Karaoke Era muito Mas muito forte E englobando Toda essa funcionalidade Numa central multimídia Era uma proposta Muito legal Para a sua época O único problema Era o seu preço Juntar todos os packs E esse aparelho Tudo funcionando Sairia mais ou menos Aproximadamente Quase 3 mil dólares Uma das curiosidades É o óculos 3D Do Laser Active Que era compatível Com alguns dos seus jogos E é claro Com vários LDs Tanto de filmes Como de shows Onde promovia Uma experiência em 3D Para o usuário E já fica aqui Uma das maiores curiosidades Desse vídeo A Pioneer Ela não produziu Nenhum gravador de LD Disponível ao público Sendo assim Não existe nenhum LD Virgem Ou LD pirata Para este aparelho E olha só Para desencargo de consciência Sim Ele funciona a Mega Drive Então Está aí Um dos testes Que vocês vão ver Muito aqui no meu canal E é claro Eu vou testar Vários acessórios De Mega Drive Nesse aparelho Será que vai funcionar? É galera E para finalizar Eu vou deixar um card Aqui para vocês O meu último review Que foi do New Gel CD Bom O Pioneer Laser Active Ele não deu certo Porque em 1993 O Playstation 1 Já se popularizava E a mídia de CD Era a mesma tecnologia Só que mais barata Mas convenhamos Poderia ter vindo para o Brasil E se tivesse vindo para o Brasil A história seria diferente Os LDs que mais compensam comprar São de shows E não de filmes Como eu fiz Porque todos são em inglês E não compensa muito Então compensa você comprar ali Um Michael Jackson Ou algum outro cantor internacional Que você gosta E esse universo É riquíssimo Existem LDs Desde R$5 Na Feira do Rolo Até o Infinito No Mercado Livre Mas e aí Você curtiu esse review? Gostou? Deixou o seu like? Bom, eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhuuu Pioneer Laser Active O passado É agora Para mais conteúdo de qualidade Review bem louco E um cabelo atrapalhado Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Nós vamos ao encontro do mais raro Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Beij fight Tchau Tchau Obrigado.